A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jason? Mas você morreu? Espero que a gente fique bem, morceguinho. Mas eu posso ter te contado uma mentirinha. Mas olha só pra esse menino. Você mandou bem, nós mandamos bem. Pode ficar orgulhoso. O que foi? Tá sem palavras? Eu esperava mais. Tô chateado. O Coringa me enviou o filme. Eu vi quando ele te matou. Não ouse mentir pra mim. Quanto tempo esperou pra me substituir? Um mês? Uma semana? Eu confiei em você. E você me abandonou pra morrer. Não foi o que aconteceu. Você sempre me disse, Bruce. Foque no que você quer conseguir. E vai acontecer. Bom, quer saber o que eu quero agora? Quero você, morto. Não pode se esconder de mim. Eu vou te encontrar. O Jesus está em posição de atirador. Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa. Sabe onde o Coringa me prendeu? Eu estava tão perto. Você não vai vencer. Não desta vez. Você chegou a me procurar? Ou só procurou um substituto? O seu fim chegou, Cavaleiro das Trevas. Jason, posso te ajudar? Ninguém pode me ajudar. Você não é o único que possui ajudantes. Tudo muito quieto. Situação! Nada a relatar. Nada aqui. Eu acho. Beleza! Fiquem firmes! Estamos contas! O que rolou pra caragrade de chão? Percebendo um sinal aqui, mas está cheio de ruído. Vou procurar uma indicação. Droga. O sinal sumiu. Ele pode estar em qualquer lugar. Você curte uma granada? Fogo! Não dá pra ver. Acha que está se escondendo lá em cima? Não importa. O Cavaleiro está cobrindo a gente. Quem é? Vou atirar nele e ver o que aconteceu. Alvo avistado, avante. Alvo avistado. Vou te pegar. Alvo avistado. Andar de cima. Não! Ei! Coito ele. Andar de baixo. Ah! Ele está no chão. Olhem pra baixo. Você não vai fugir de mim. Lançando o carro. Tem alguma coisa lá embaixo. Tem. Por enquanto, nada. Dois. Um. Erva, bate. Tem algo se mexendo lá embaixo. Opa! Vai doendo, meu filho. Porra! Alvo fugindo, fim da neta! Você vai implorar com a minha bota no seu percoço. Finalmente, eu vou te ver morrer. O Coringa te afetou. Eu sei como é isso. Não pinja que entende! Você vai morrer aí dentro. E vai doer. Eu aprendi a suportar uma dorzinha, Batman. E aprendi com o melhor. Mas você não pode machucar o que você não pode ver. Péssima ideia. Jason me verá. A vantagem de bloqueio óptico. Seus sensores não funcionarão. Use seus olhos, Batman. Ação que faz medo. E não sou fumaça para fugir. Esse maldito tem tudo. Tá fugitão? Não! Não sou fumaça para fugir. É um ótimo! Tá indo atrás do Gordon! Vá pegá-los, Batman! Jason conseguirá me ver facilmente. Faça ele sentir irritou. Jason vai me ver chegando. Preciso ficar logo abaixo do seu ponto de observação para derrubá-lo. Desista, Robin! Não me chame assim! Não é quem eu sou! Não tem como fugir. Não dessa vez! Não tenho medo de você, Bruce. Pra mim, você não é uma lenda. Não vai ser rápido, Batman. Você vai sofrer! Você tem ideia do que o Coringa fez com o Coringa? O Coringa fez comigo? Os joguinhos que ele fazia? Isso é misericórdia perto do que ele fez comigo! Tudo o que o Coringa fez foi por sua causa. Ele me arruinou só pra te provocar! Ele me arruinou só pra te provocar! E ele me arruinou só pra te provocar! E ele me arruinou só pra te provocar! Você fez isso comigo Desculpe Você me deixou apodrecendo em uma ala de Arkham por mais de um ano Com ele Não é tarde demais Podemos resolver isso Juntos Alfred, é que encontrei o Jason Perdão, senhor Acho que ouvi mal Entendi que o senhor disse que encontrou o Mestre Todd Você ouviu direito Meu Deus, ele está bem? Não Não está nada bem Não Acho que chegou o fim do Cavaleiro de Arkham Ele mesmo que escolheu esse nome, sabia? Que criativo Qual o melhor lugar para deixar um homem louco, se não o hospício? Oh, eu sinto falta desse lugar Precisamos ir até o telhado, o espantado está lá O que aconteceu? Fui atrás do Crane, fui apanhado Jim, lamento muito pela Barbara Não Vamos acabar logo com isso Eu deveria ter perdido Jim, cuidado Vou te dar um choque Desculpe Desculpe Não Jim, eu só queria dizer Que trabalhar com a Bárbara Foi uma honra Não Mesmo se soubesse o que ela estava fazendo Não teria como impedi-la Teimosa como seu pai Corajosa Sabe, você vê muita coisa nessa carreira Muita dor, sofrimento Mas nunca esqueci quando ouvi o depoimento De um garoto de oito anos Que testemunhou a morte dos seus pais Você foi gentil, Jim Eu pensei que nunca teria chance de te falar isso De pedir desculpas Não precisa Somos iguais, Bruce Faremos qualquer coisa pela nossa família Vamos De joelhos, Crane Agora E no fim você conseguiu Devo admitir no entanto Que cheguei a duvidar disso Eu não vou pedir de novo E eu não estou falando com você Está na hora Na hora de que? Jim? Desculpe Era o único jeito Quero falar com a minha filha Pai Bárbara Você está bem? Ele te machucou? O que você está fazendo? Chame o transporte Vamos sair Sim, senhor Está na hora Das pessoas de Cotan Verem quem realmente é Seu salvador Um homem Só um homem Desprovido de esperança Traído por seus amigos Morto de medo Deixe aí Vocês dois Têm papéis a seguir Temos um acordo Quando eu entendi O seu maior medo Ficou fácil Te controlar Você se culpa Pela situação dela Você precisa Protegê-la Mas sabe Bem lá no fundo Que inevitavelmente Vai falhar Algum dia E com esse medo Você é meu Pense cuidadosamente No seu próximo passo Comissário A vida dela Depende disso Pai Não Você achou Que eu queria Ele morto? Você achou Que isso Salvaria a sua filha? Você sabe O que acontece Quando um homem Se recusa A ser controlado Pelos seus medos? Ele precisa Encará-los Não Me leve Por favor Não é ela Que você quer Me leve Você não me assusta É normal É normal Ter medo Está ferida? Papai Não te matou Ele sabia O que estava fazendo Ali Para onde estou Levando ele Cadê o bate-novo? Cadê o bate-novo? Foi destruído Não tem Não tem Não tem Não tem É É É Também Não tem Não tem Nada Levando os tiros. Perdi um trono de mama. O alvo alfa atingiu o cascavel diamante. Vale na peca pouco, o cascavel duplo. O alvo alfa atingiu o cascavel diamante. Disparo direto. É! Perdi um trono. Mamba atingido. O cascavel diamante destruído. Um trono foi eliminado em Augsburg. O espantalho vai matá-lo, não é? Não enquanto ele puder usá-lo para chegar até mim. Ah, que cavalheiro. Lembra de quando você me carregou assim? Eu não. Porque eu estava morto. Vamos acomodar você na delegacia. Vamos encontrar seu pai. Bárbara, o espantalho me manipulou. Vi você morrer. Ele usou gás, Bruce. Não precisa se preocupar com a gente. Nem se sentir responsável. Lutamos com você. Não por você, tá? É bom tê-la de volta. Cass, encontrei a Bárbara. Estou levando ela para a prisão. Ela está viva. Graças a Deus. E o Gordon? Ele foi capturado pelo espantalho. Você só pode estar brincando. Vamos pegá-lo de volta, Cass. Vamos. Cadê o time? Ele está bem? Deixei ele no estúdio de cinema. Ele está bem. Bárbara, é ótimo ver você. Olá, Aaron. Já faz tempo. Bárbara vai dar uma ajuda aqui. Você é quem sabe. Ela trabalha para você agora? O que eu estou falando. Todos trabalhamos, né? Tá. Vejamos. Primeiro se comunicar com o computador da torre do relógio. Deviam melhorar esses computadores. Ok. Entramos. Droga. Os homens do espantalho já estão lá. Estão tentando invadir a sala do servidor e copiar os dados do computador central. Não dá. A milícia está bloqueando o acesso. Perdemos a conexão. Precisamos dos dados. É o único jeito de achar meu pai. Eu cuido disso. Não vá pra lá. Estão prontos pra você. Estou contando com isso. Todos esses anos e eu ainda tenho uma quedinha pela Bárbara Gordon. Felizmente, não tem a ver com o que eu tenho entre as vértebras. Batman. Bárbara está segura. A torre do relógio... Você só durou tanto tempo porque é isso que ele quer. Você tá morrendo a noite inteira. E não... Manda eles pro inferno, Batman. Rápido, tire. Desculpa, Batman. A gente não tocou em nada. Desculpa, Batman. A gente não tocou em nada. É o que eu tô pensando que é. É o Batman. Vai rápido! É ele! Corre! Vamos nos preparar, gente. Armas guiadas estão ativadas. Ele não vai chegar perto daqui. A gente acaba com ele. A torre do relógio é uma das bases dele. Ele vai ter que passar por aqui. Só se ele quiser ser morto. Talvez isso seja demais pra ele. Ele pode... Todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? A situação? Eu tô vendo ele. Ele tá camuflado. Antes preciso limpar a área. Vamos ficar bem se continuarmos trabalhando juntos.